Envolve, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é Então vamos lá então, boa tarde galera, vai começar mais um podcast aqui, o podcast Neandertal Tá gravando aqui e hoje tá gravando ali também, hoje nós estamos metidos mesmo, entendeu? Subindo Pra quem me conhece, meu nome é Helder Rodrigues, pra quem não conhece é Helder também, não vai mudar nada Nós estamos aqui com o Alexandre Hancock E hoje nós estamos com o convidado especial, o Caio Hoffman, bodybuilder, mais um bodybuilder Júnior Que vai falar um pouquinho da história dele aqui e vamos ver o que vai desenrolar nesse papo hoje E pra cima Isso aí Seja bem-vindo Caio Vamos juntos, uma lação Você Caio? Nós, irmãozão, vamos juntos Isso aí Conta um pouquinho pra nós Caio, da sua vivência aí Como você começou na área da musculação? Então, na musculação eu comecei por volta dos 12, 13 anos, comecei bem cedo Eu fazia motocross, então fazia um preparativo, um preparo focado pro motocross, né? Motocross e ciclismo Então, eu comecei a musculação aos 12, 13 anos, comecei a pegar muito amor Pela musculação E com em torno de 15, 16 anos, já parei com todo o desporto, fiquei só na musculação Com 17, 18 anos, já comecei a focar em competição Minha primeira competição foi paulista subjúnior Em São Paulo Até 18 anos Eu ganhei paulista subjúnior Segunda competição foi paulista Se eu não me engano, da Naba Com 19 anos E agora eu tenho preparação Pro Míster Santos Em dezembro Tô com 22 anos agora Continuo na júnior E é isso aí A gente vai buscar agora Eu fiz uma preparação no passado Mas por conta da pandemia, zoou tudo Então, cancelou a competição faltando um dia Tava finalizado, desidratado Tava prontinho Já tinha gastado uma nota Cancelou a competição e desanimei Aí peguei e fiz um off De um ano Um ano e dois meses, mais ou menos Tô nesse off Agora, a partir de semana que vem Já começo o pré-conta Tipo, pro Míster Santos Que é em dezembro Então, eu vou ter 4, 5 meses Pra me preparar bem tranquilo Que é o tempo médio, né? Fazer um trampo legal Acho que até foi com 19 anos Conheci o Cera, assim Trombando lá no campeonato lá Não sei se foi Foi lá mesmo? 19 anos no... Osasco, né? Osasco Osasco, a gente se trombou lá Já tava... Acho que foi... Até o segundo campeonato seu Já tava assim, nisso já, mano O menino tava top Aí depois, um ano depois Ele dobrou o tamanho Tá largo, viu? Tá largo mesmo O vídeo aí vocês não conseguem ver Mas, bicho, é largo É intenso Mas eu vou colocar as fotos do... Depois eu vou mandar as fotos A minha, a gente coloca aqui Vai tá aí, negão? Vai tá aqui, vai aparecer Vai aparecer em algum lugar aí Vai aparecer aí dentro desse vídeo aí Depois da edição nós mostra Mas, eu já tava sinistro O molequinho já Tava... Novão de tudo e posando lindo Tava desidratado certinho Massa muscular pra caralho Já tinha já Mas é aquilo que a gente trocou de ideia aquele dia Começou cedo, né? Começou cedo É outra história Nós já quer conversar tarde A gente conversa com a bengala Tem dificuldade A articulação já não tem Tava Vai começar é o que a gente fala Tem que começar Já induzir já Não induzir, mas Já motivar as criançadas A começar a ser Com certeza, mano E musculação é vida, né? Eu lembro que No começo, cara Quando eu era criança Eu tinha problema de crescimento Eu era muito baixo e mago Muito mago mesmo Comecei a treinar com 12, 13 anos Com 49 quilos, né? Ao longo desses 6, 7 anos Eu ganhei 50 quilos Dobrou o peso Por louco Boca de altura 1,70 1,70 1,70 de altura Pra? Agora 100 quilos Não sei Porque eu perdi Eu baixou uns 6 quilos Nesse cruz que eu fiz Mas agora A gente é de preparação Sobe um pouquinho o peso de novo E eu lembro que eu comecei, cara Quando eu queria começar a musculação Com 8, 9 anos Eu ia falar pra minha mãe Eu queria começar Aí fui no médico Pra ver essa parte de crescimento Tudo mais E o médico falou Na época era Era muito diferente, mano Então o médico falou pra mim Não fazer musculação Que ia atrapalhar o crescimento Que ia atrapalhar o crescimento Falta de formação Falta de formação Falta de estudo E aprofundar o assunto Então eu fiquei afastado Nessa parte Nesse período Dos 8 aos 12 Aí aos 12 anos Eu já comecei Mesmo assim Os professores Com falta de formação Quando eu tinha 12 anos Comecei a musculação E falaram que ia realmente Atrapalhar o crescimento Conforme Ia desenvolver a massa magra Ia atrapalhar o crescimento ósseo Coisa que é completamente oposto Né mano Se a gente for analisar 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 estudo O problema da educação física antiga É que o pessoal não estudava Todo o contexto da musculação Se é um exercício de impacto Ele vai gerar Ele vai gerar o crescimento Vou colocar um leque pra correr Porque vai dar impacto Não, a musculação já dá impacto Você pede Você tem um impacto Se fudido Você coloca uma sobrecarga De peso lá A força que o seu tendão Faz no osso Ele vai estimular o crescimento Então existe Ah, eu não vai crescer Porque vai fazer musculação Caralho, mas vai estimular o crescimento Vai estimular todos os hormônios O crescimento Como que eu não vai crescer Não vai crescer Ficar em casa Se levantar Exatamente Daí o médico Mandou só alongar Ah, faz uns alongamentos Aí depois eu quero ver Daqui o mês Quero ver como você vai estar Porque Nunca mais voltei E falo mais, cara Se eu tivesse começado mais cedo Eu teria incerteza Que eu teria mais massa magra Teria desenvolvido mais Com certeza, mano A musculação estimula hormônio Estimula testosterona Então Ia adiantar, né? Ia acelerar o processo Ia acelerar o processo Com certeza Eu teria um físico melhor Que eu tenho hoje Tá bem maior, né? E a informação de hoje em dia É essa O pessoal tem mais informação No YouTube E tudo mais A informação a gente tem Muito fácil, né? Molecado de um dia Estou funcionando mais cedo Pode ver que na gringa Na Rússia Mano É O perdo É diferente O perdo Do esporte Não, a molecada As gregadas Com oito anos Fibrado Fazendo agachamento Fazendo agachamento Então Viu, velho? Vários É completamente Então Mas lá eles começam certo Aqui Aquele que eu falei No vídeo anterior A gente estava conversando Pular a etapa, né? Aqui lá os caras Começam certo Os caras começam treinando base Você pega os caras treinando Mano É levantamento terra É agachamento É supino É remada A escola A orientação física É só isso, mano Os caras não estão perdendo tempo Fazendo rosca direta Fazendo drop na rosca direta Com 10kg, velho Tá? Não Os caras estão regaçando a base Criando a base Mas pra depois Vim com o castecito de treino Os estímulos certos Então não estão pular na etapa Já estão vindo certinho, né? Exatamente Então é o que falta Vai fazer o que na escola? A gente joga O professor joga uma bola E vai jogar a bola Aí que eu vou ficar olhando Vai jogar uma jogadama Mas assim Mano Pra mim que já trampou na escola Sabe, mano Não tem estímulo, velho O governo te dá A pô De um livrinho Pra você seguir lá Então você tem que seguir Aquele cronograma Infelizmente tem que seguir O que você quer induzir Novo na escola Você não ganha força A escola não dá material Você tem que tirar do seu bolso Pra você levar material Com o aluno Então, mano O problema tá em tudo, né, mano? Então acho que falta também Um pouco de conscientização De a gente estimular As crianças mais cedo Com certeza É o que você falou Não depende só Da boa vontade dos professores, né, mano? E na Rússia eu vi um vídeo Uma molecada Com 6, 7, 8 anos De agachamento Fazendo drop Treinando em academia A educação física Não é igual Chutar bola Corre atrás da bola E vai, distrai um pouco a cabeça Não é isso Então Pega o gol de Vitor Mano, velho Tem 23, 24 É enorme 24 anos 24 agora Tem 24 Ah, porque aquilo, velho Absurdo, absurdo O pessoal fala Nossa, o que tem na Rússia? Nada É educação É, estímulo Desde o começo Desde molequinho O cara tá vindo da academia Então vai ser diferente É que nem assim, ó Olha o tempo que a gente perde Você começou com 13 anos Eu comecei com 20 anos Com 24 Melhor começou com 24 Então tipo, olha o tempo que a gente perde Porque poderia estar estimulando Aí fui obeso até os 18 anos Aí tipo, olha o tempo que eu perdi Aí poderia estar praticando esporte Mas não tinha estímulo Não tinha E outro, mano A visão das pessoas Pra musculação Era muito limitada Os pais da gente mesmo Era crítico pra caralho Nossa senhora Era crítico pra caralho Essa parte também Imagino na sua época Você tem o que? 26 agora? 29 29 Nossa, é novo ainda Então não vai ter uma diferença É, pra gente é muito diferente Ah, mas é Mas é Mas é Mas nós são Eu sou de uma época Que foi a transição Do conhecimento Foi uma transição muito grande É que a gente tava até Tanto tava brincando Aí nós somos de uma época Que você comprar creatina Era crime Os caras escondiam creatina Você falou Eu até perguntava Você começou bem cedo Qual que era a relação Da sua mãe Diferente a você usar suplemento? Antes tinha preconceito Tinha preconceito Tanto minha mãe Quanto meu pai Depois Um tempo Depois de muito tempo Depois de Uns 3, 4 anos Treinando Sem nenhuma suplementação É Aí eu comecei a consumir Mostrar Estudo E tudo mais Aí eles foram se adaptando Parte hormonal Mesma coisa Minha primeira competição Eu já hormonizei É Foi a primeira vez que eu hormonizei Pra competir Com 18 anos Então teve muito preconceito E depois meus pais viram Que era nada daquilo Que passava na mídia A mídia passa muita coisa Muita informação errada É Manipula muito Exatamente Você levou o conhecimento De seus pais Exatamente Abriu a visão dele Que elas são Manipula muito Manipula muito Quem vai mudar Não adianta a gente ficar brigando A gente vai fazer E vai mudar O conceito Com o tempo É a experiência Que muda o conceito Então tipo A gente trazendo informação De vagarzinho Que a gente falou Deu um boom muito grande Já deu um boom muito grande O pai de musculação O pai de fis turismo Hoje a visão é melhor Do fis turismo Melhorou bastante Só que é de É formiguinha De pouquinho em pouquinho A gente está ganhando espaço Melhorou bastante Mas se for comparar Na gringa É Outra boom Muito longe Nossa Demais Demais É muito longe Mais uma hora Oi? Não É 13 horas Ah legal O celular legal Tem que desligar o celular Eu esqueci Caralho Caralho Duas vezes Segunda vez É horário da comida Não vou comer Então depois do campeonato O que que Você decidiu abrir Onde o experimento Já era um sonho Já Foi É Já era um sonho Desde quando eu iniciei Musculação É Mas eu trabalhava Na recepção De uma academia Academia Rof Em dois horários Então eu Eu entrava Meio dia Não Entrava as duas E ia embora as dez E abria a loja E com o dinheiro Da É Que eu ganhava na recepção Que Acho que era 700 e pouco 800 reais no máximo Eu ia mantendo a loja Eu já tinha guardado Um dinheiro Já tinha guardado Feito uma reserva Para estocar suplemento Para depois começar a loja E mantive no emprego De recepcionista Para conseguir manter a loja Assim que começou a estabilizar Eu saí da recepção E fiquei só na loja Direto A Samara Ficava comigo lá No período Que eu ficava trabalhando Na recepção E depois eu chegava lá E dava continuidade No No trampo Cara Com pouco recurso Com pouca mídia A gente foi começando Começando E graças a Deus Estamos aí Em constante evolução Eu abri a loja Com 19 anos Já 9, 20, 21, 22 Eu tenho 3 anos a loja Qual que é o nome da loja? Hoffman Nutrition Hoffman Nutrition Lá de qual localidade é aonde? Na Avenida Brigadeiro José Vicente Faria Lima Número 840 E frente ao posto Shell O lado de Chibata Quinta Obaté galera Quinta Obaté Se você quer complemento aí Procura Já vai aparecer Já vai deixar dentro da descrição Também o Instagram da loja Também Instagram pessoal do Caio E aí vocês entram na Mídia social dele lá também Dá uma olhada no trampo dele lá também Olhada na loja lá Tem bastante coisa na loja lá E já quer um suporte também Já compra um suplemento E já ganha um suporte Com certeza Com certeza Um direcionamento Do que Do que tomar ou não tomar E nada mais do que Uma pessoa com experiência E nada mais é também Do que um estudante de nutrição Já quase formado Então conhecimento tem Estuda pra caralho E tá aí E foi por causa da loja Que você entrou na nutrição Ou não? Já era também uma vontade Cara Foi tudo Foi unindo As ideias Tudo mais E por conta da loja Sim Eu tive interesse Quando eu comecei a estudar Muito sobre suplemento Tive interesse Na nutrição Aí logo Quando eu me formei Entrei Na faculdade de nutrição Não consegui bancar Porque era o momento Que eu tava investindo Na loja Recebi um salário De 700, 800 Conto Mantia preparação Sozinho Tudo isso sozinho Implementação Tudo Então eu tranquei a faculdade Falei agora no momento Continuei investindo No meu negócio Agora eu retomei A faculdade no passado No segundo ano E graças a Deus Nessa pandemia A gente conseguiu manter Cara Porque foi foda Muita loja Fechou a nossa região Não só na nossa região Como no Brasil todo No geral No geral Quebrou o geral E graças a Deus A gente tá de pé Firme e forte E tem um projeto Pra gente abrir Mais lojas Futuramente Já era pra estar Iniciando o projeto Mas por conta Da economia A gente tá segurando Um pouco E Assim que a gente estiver Lançando essa outra loja A gente vai estar inaugurando A gente vai estar postando Pra convidar todo mundo Pra estar junto Com a gente lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Divulgação lá É Se Deus quiser Não Tem que ter fé em Deus Mesmo Porque é complicado A situação que muita gente Passou aí Não foi fácil Não foi nada fácil Nossa senhora O pessoal tá persistindo Persistiu Passou pela tormenta Tem que persistir Não pode desistir Não pode abrir mão É um vencedor Guerreiro é isso aí Com certeza Com certeza Mas não foi nada fácil Nossa senhora Muita disso Mas graças a Deus Estamos de pé aí Fim na batalha Mas até Vou dar exemplo aqui mesmo De fechar Dar uma recuada E agora eu voltei Voltei com outra cabela Mais maduro Com outra mentalidade Aprendizado Foi aprendizado A gente tem que ver Sempre pelo lado bom Sempre tem um lado bom Nas coisas Então Foi o que você falou A gente amadureceu Recuou Ao invés de a gente Continuar investindo no negócio Era momento de recuar Cor a cabeça em dia Cor os negócios em dia Abrir em outro local Enfim Então foi aprendizado Nossa aprendizado enorme 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 mesmo Então Foi isso Complicado Mas graças a Deus Deu certo Muito bom Eu não vou matar ali Pegando esse gancho aí Da suplementação É Fiz uma pergunta para você O pessoal está começando hoje Na musculação Não sabe Não tem direcionamento Para onde que eu vou O que que eu tomo O que que eu não deixo de tomar Na sua opinião O cara começou hoje Qual que é o O melhor Ou os melhores suplementos Para que ele possa Estar iniciando aí Já com Um up já Uma coisa a mais Aí Ter uma melhora No seu corpo Falando Suplementação Existem muitos suplementos Aí Então Falando do básico O que que Um iniciante Um praticante de musculação Precisaria para aprimorar Os ganhos Os resultados Para estar acelerando Esse processo Fala três suplementos Creatino Principal para mim Também acho que é o melhor O whey protein Para quem não tem Uma rotina muito fixa Não consegue fazer Refeição sólida Certo E O aminoácido BCAA Ou qualquer aminoácido Que pode estar agregando Com a rotina do dia a dia Principal para mim É creatino Também não deixa faltar Não deixa faltar Aí vem o whey protein Os aminoácidos Glutamina Testemunológica E a gente vai adicionando Outros Com preparação Termogênica E a carnitina É E é diferente Tem gente que quer Ganha de massa muscular Então eu indico Uma creatina hipercalórica Tem gente que quer emagrecimento Então eu indico Um whey protein E um termogênico Por exemplo Para estar substituindo Refeições Então A gente tem que fazer Uma análise De acordo com o resultado Com o objetivo Para a pessoa Para atingir um resultado Excelente Mas o básico Seria isso Creatina Hipercalórico Para quem quer Ganho de massa muscular Para quem é iniciante É homogênico E uma proteína Para estar substituindo Refeições Para quem busca emagrecimento E sempre Uma atividade física Então sem atividade física Não tem como Pode fazer 10 de calórico Para emagrecer Mas vai perder Massa magra Para caralho Vai Basal Vai cair Vai ter que cada vez Comer menos Vai ficar flat Tem álcool Até que eu costumo Fazer comparação O alimento Proteína Tudo O pessoal Às vezes ingere Muita Ou ingere pouca Ela tem que entender Que aquela proteína Aquele bagulho Que ela está consumindo Ali É o tijolinho Da casa Mas se você não tiver O estímulo Que é o pedreiro Fazendo A construção Não vai adiantar nada Então o treino É o pedreiro O tijolinho É as proteínas Então você tem que estimular Se jogar só o tijolo Na obra Ele não vai levantar Você tem que treinar E deixar o pedreiro Juntar o tijolo Para conseguir construir O nosso material Exatamente Falou tudo Você tocou num ponto Aí que é muito Peraí Peraí Chegou atrasado Chegou atrasado O negócio é de queimar o filme Entendeu? É assim Entendeu? Já passou a maquiagem No cloro Já foi fazer a maquiagem Achei que ia causar Fazendo barulho Esse cara é foda Tá nem aí Cabelo cheio de mato No cabelo Colou no ar Opa arrasado Essa é a vida Do trabalhador Do trabalhador brasileiro A gente tem que ter Quatro, cinco emprego Para Trocar uma polêmica Aqui agora É que a gente sempre Escuta bastante Falar sobre o BCAA Presta, não presta Não serve para nada É muito bom Qual que é a sua opinião Sobre o BCAA Tomando o cuidado Com que você Está estudando nutrição É dono Microempresário Do ramo de suplementação Qual que é a sua opinião Sobre esse suplemento Então BCAA Tem muita gente Que procura Vai numa loja de suplemento Qual suplemento Eu indicaria Para a pessoa tomar Qual do exemplo Creatina Whey Protein Fora proteína Que a pessoa vai estar comendo As refeições sólidas Depois Vem aminoácidos Como uma cerveja no bolo Entendeu? Agora a pessoa Não seguir uma dieta Não ter controle de macro Não Usar recurso Suplementação E usar só o BCAA Para mim não vai absorver nada Não vai absorver nada Não vai absorver nada Tem que ter um conjunto De coisas Para que o BCAA Possa ter Você precisa ter um terreno fértil Para que essa semente Possa determinar Exatamente A minha opinião é sólido Falou bonita Caralho Falou bonita Falou bonita Falou bonita Falou bonita Falou bonita Falou bonita Já cheguei engraçadinho Estava sentindo falta de você Então é isso Fica muita dúvida No pessoal Então quem estiver vendo Esse vídeo Então é Você precisa estar Com todos os seus nutrientes Macronutrientes Alinhados Alinhados Para que você possa ter um benefício Como o BCAA é mais apurado Isso Ele é mais específico É filtrado já Então se tiver tudo alinhado O BCAA vai entrar com o cereja As pessoas Elas ficam meio confusas Do que é o BCAA Quando vai experimentar As pessoas não buscam informação Ela vai tomar o BCAA Por que eu vou tomar o BCAA? Porque vai ajudar na minha recuperação Mas por que vai ajudar na recuperação? O questionamento É o que faz a gente Procura por que o BCAA Faz aumentar a recuperação Mano Se você come a proteína A proteína vai ser quebrada Vai transformar aquilo em aminoácido E o aminoácido vai ser o BCAA Então se eu comer um peito de frango O peito de frango tem BCAA Se eu comer uma carne A carne vai virar BCAA Então tipo mano Eu tenho que entender o conceito do bagulho Eu vou jogar aminoácido na corrente sanguínea Pra quê? Então tipo mano Eu tenho que procurar alguém Que saiba o que está fazendo Mas eu estou só indo ao suplemento Comprar o BCAA E eu vou tomar Porque ajuda a recuperação Dorme caralho Dorme que você vai se recuperar Come o porralho de um pratão de macarronada Que vai recuperar Agora se eu usar o bagulho Mano Ué Vou recuperar Não Tem que entender o processo Para que eu vou tomar o BCAA? Vou tomar Porque eu preciso Em determinada hora Fazer uma demanda Para mim não quebrar o meu aminoácido Então eu vou usar o que eu estou suplementando E não o que eu armazenei Então é simples É simples Mas só falta procurar O entendimento É porque assim como eu Quando eu iniciei Na era pós-dinossauro Eu sou pós-dinossauro Não sou de época de dinossauro ainda Então não tinha informação nenhuma Não tinha nada Tudo era revista Não existia YouTube Não existia nada A gente já falou em outro podcast Mas eu vou repetir aqui E essa informação sobre o BCAA Era sempre um escuro Todo mundo te mandava tomar o BCAA Tome o BCAA E era maçoei E tome o BCAA Mas eu cheguei a tomar Mas não vi o propósito Não vi nenhum benefício Acaba esperando muito o resultado Exato Ou seja O BCAA Como você disse Cereja do bolo Ou seja É a mágica Era quase como se fosse Uma droga anabolizante Mas não tinha nada a ver Exatamente Como eu não sabia fazer o trabalho Porque você já se disse tudo bem Então ou seja O BCAA pra mim Eu esperava o que? Que eu vou tomar o BCAA E vou ficar monstrão Vou ganhar 10 quilos Ah vou Não vou passar na porta Com o BCAA Tá mandando tomar 4 casos Eu vou tomar 8 Entendeu? Vai durar uma semana Vai durar uma semana Vai durar uma semana do BCAA Eu acho que é pouco Então ou seja Por isso que essa é a minha pergunta aqui Porque tem muita gente que ainda Tem bastante informação Mas ainda tem muita dúvida Sim Sim E quanto mais a gente falar Sobre o assunto Mais claro E simples ele vai ficar É e tem coisa Que a gente tem que entender Que o suplemento Ele não é um bagulho Que eu vou tomar Só uma dosagenzinha Não é mágica Ah não Cada atleta Cada aluno Cada pessoa que está tomando Ela precisa de uma dosagem certa Para ela Então assim mano Vou bem a fundo Mesmo lá Do estudo científico Ah a L-carnitina Ela não funciona Porque eu já produzo Mano Você vai tomar a L-carnitina Você tem grande quantidade no corpo Vai funcionar? Não mano Então o que eu tenho que fazer? Super dosar Eu tenho que tomar mais Do que eu produzo E tomar mais Do que eu preciso Então tipo Você pegava assim Ah a L-carnitina não funciona Mas você pega um bodybuilder Ah o cara está tomando 10 litros de L-carnitina Para poder queimar No finalzinho da preparação Então tipo mano É finalização É só a cerejinha do bolo Tá faltando um bagulhinho Na preparação O que eu jogo? Vou jogar uma L-carnitina Sim Tipo agora o cara Como vai Vou comprar a L-carnitina Estou com 32% de gordura E vou queimar a gordura Com a L-carnitina Não vai Não vai Fúlicuduzinho Não é mágica Não é Esse negócio queima Então vou usar Queima Mas não é O que você quer queimar É outro Deixa quieto É Vamos lá Bom Eu sigo Segui Tá procurando o que aí Tá procurando a pergunta Tá procurando a pergunta Tá procurando a pergunta Vai lá Então Você não Você não Você não Você não Hoje é ele que o roteiro Tá controlado A gente tá aqui com um futuro informissor Mr. Olimpia Mini Mr. Olimpia Mini Mr. Olimpia Bari Milda Bari Milda Bari Milda Júnior Ele entrou na academia Porque ele não crescia Ele falou Se eu não cresço pra cima E vou ficar largo Qual você Não cresceu Cresceu só a cabeça E nariz E nariz Então Musculação pode resolver o seu problema Entendeu? Certo? Nossa senhora deus Então o nutricionista Espera aí Tem quantos anos? Eu? 26 Não cresce mais né? É Não cresce mais Cara Felizmente Vai te começar com 12 A carífera mesmo É É isso que eu perguntei Tá crescendo barba agora Tá ficando barba agora Tá ficando barba agora Profetiza Vamos profetizar Os penteiros estão nascendo agora Virei guerra aqui Agora todo mundo taca fogo em mim Chegou atrasado Chegou atrasado Tem que ser muito irmão Tem que criar discorde aqui Tem que criar discorde Então nutricionista Se tiver uma dúvida Agora é o momento Eu fiz duas perguntas Não achei Eu vou procurar Eu vou procurando então Ô Caio Mas e aí mano Qual que é a Como que tá O office hoje? Então eu tô Tá em off? Eu tô em fase de cruze Ah Já parei o off Em três semanas Tá Porque tá meio É Eu abaixei Uns 4 quilos aí Dei uma dieta Mas Pra começar o pré-conte Agora né Mas empaquei cara O off eu fiquei Eu cheguei a 104 No caso eu não consegui subir mais Seis mil calorias Sete mil calorias Não subi Não subi Só jogando fora Só jogando fora Então É o momento de entrar em pré-conte Então tá aí a hora que a gente fala Do feeling do atleta É a hora que a gente percebeu mano Parei de evoluir no off É a hora do pré-conte Pra mim Limpar Tirar gordura e água E começar a estimular de novo Então sempre A gente busca Tá sempre fora da zona de conforto Ou crescer Ou secar Ou crescer ou secar Não dá pra ficar Ah vou ficar treinando Fazendo dieta mais ou menos Aí com 3, 4 mil calorias Mantendo peso Não Ou é subir peso Ou é secar Ou é subir ou é secar E é assim que a gente evolui É em cada preparação Pra mim Em cada preparação Eu evoluo muito Não é É o que eu falei A gente fez Eu falei pro meu irmão mesmo A gente fez um projetinho aí Subi um peso dele pra caralho 90 aqui Nunca tinha treinado 90 90 aqui né Ficou parecendo Ficou parecendo um axel Os pés Ficou parecendo um sapão Vou botar foto do axel aqui É tão grande Parece um catatau Parece um catatau Aí ficou Porque mano É que tomou Ficou bonitinho Então ficou quadradão Né velho Parece um Estranho mesmo Ficou estranho Aí começou já a roncar pra caralho Já começou a ver Não dormir Dá pra ele Falei assim Vamos limpar Vamos ver o que sobrou Vamos ver o que nós ganhamos Aí nós limpamos Já cheguei nessa quadra Me empacou Não subia mais Muito, muito, muito E estava comenta O piso começa a regredir Começa a ganhar gordura E perder nossa magra Começa a espalhar O corpo Exatamente Começa a ser um balão Aí eu peguei e falei assim Ah, vamos limpar Controlando o percentual de gordura É absurdo a resposta De Tanto de insulina Tudo, cara Então Quando a gente sai do pré-conta De uma preparação Metabolista acelerada Depois começa a nutrir 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 a célula Nossa senhora A evolução é sinistra Então Eu já estou um ano Mais de um ano em off Para mim não funciona Tendo mais seis meses Agora já está na hora De entrar em pré-conta Mas que eu não tenho competição Em vista agora Nesses próximos três meses Só daqui cinco Mas já é o momento De eu entrar em pré-conta Então é isso que até É um ponto Todo Eu até comento bastante Com os alunos Que é traçar a meta Querendo ou não Nossa meta é o campeonato Se a gente não tem campeonato Em vista A gente fica meio preguiçoso A gente entra em off E fica no off E a gente se foda Vai ganhando peso Vai ganhando Consolidando o ano e meio já Vai consolidando peso também Então é tipo O legal mesmo É você traçar uma meta No meio do caminho Puta mano Eu preciso fazer um conto E eu não vou subir Mas retira as fotos Se olha Mostra Se mostra E vê evolução Para você Exatamente Então eu acho que é um caminho Difícil também de acontecer Porque para nós sair Da zona de conforto Comecei em campeonato Não está arrumando o campeonato Você não tem o estímulo Não tem o objetivo final Porque você tem o campeonato O objetivo final É subir no campeonato Se foda mano Como eu vou subir No final do ano Eu me regasto o treino Aperto a dieta Faço os bagulhos Se ele é arrebentado Mas se foda Vou até o final Chega no campeonato Eu estou indo Mas se não tiver campeonato Vai ser Fica preguiçoso Você fala Não Será que realmente Vale a pena Passar por tudo isso Eu pego só Isso mesmo Gasto Gasto Não é barato A gente falou isso No podcast passado Não é barato O mínimo Já é caro O mínimo Já é caro O mínimo De recurso possível No pré-contos Já vai ser caro Só a quantidade de proteína Que a gente tem com medo Todo esporte de alto rendimento O gasto é alto Não se engane Você vai fazer ciclismo É alto gasto Vai correr É alto gasto Por menor que seja o investimento Ele vai ser o investimento Mas você tem que pensar Você tem que investir em mim A gente até brincava bastante antigamente Tem gente que gosta de carro Então o carro vai colocar som no carro O carro vai deixar o carro não sei o que E põe isso no filme Põe os caras Mano Eu invisto em mim Eu não vou investir no meu corpo Eu não vou investir no som no carro Até que os caras eram todos original Não trocava nem o coisinho Não Eu não tô trocando nem o pneu A água eu tô trocando Mas tem gente que curte pra caralho Tem gente que gosta de pular de paraquê Tem gente que gosta de viajar Tem gente que gosta Então cada um escolhe o que é caro pra você O forte é quando você gosta de tudo Tem que fazer isso aí Tem que ir dosando Essa que vai ser prioridade Vai ser isso dessa vez É, mas se você botar de um monte de foio Você não vai ser bom em nada, né? Exatamente Você precisa focar de uma coisa pra dar certo Se não nada vai dar certo Nada É, o que a gente falou Tem que recuar às vezes Dar prioridade pra uma coisa E depois vir mais forte de novo na outra Porque senão você não Você pode evoluir Como que come um gole beider junto? Como que é a sua dieta? Cara, é É muito individual essa parte, né? Eu tô fazendo a preparação com glauco O glauco é mastro Tem a mesma idade A gente fez praticamente a mesma dieta Ele tem que pôr mais calorias ainda pra subir O peso dele Eu cheguei a 6.500, quase 7.000 calorias 6.500 calorias Pra o pessoal não entender melhor aí Quanto que é isso de comida? 1 quilo aqui no prato? Por refeição Só de carboidrato tinha 1,1 quilo e 100 Carboidrato mesmo Ou seja É do dia? Do dia Não quero pro refeição Falei que caramba Comer Vou bater carboidrato com arroz 5 gramas da 30 Quase 4 quilos de arroz Só pra bater o carboidrato No dia? No dia Claro que eu uso outras fontes de carboidrato Mas se for bater com carboidrato 4 quilos de arroz 4 quilos de arroz, galera? 4 quilos de arroz Só arroz? Aí você entra na proteína? Bordura? Tem a proteína Tem a gordura Que a proteína Pra mim é mais difícil Mas eu calculo 1,5 quilo corporal O neófio eu ponho boas proteína Porque é não difícil Bater a quantidade De massa Até consegui Tem que empurrar Nossa É complicado Você já fez loucura De bater no liquidificador também? Tá Já bebi Batata doce Nossa senhora Batata doce Fica até que Frango Frango? Ai Aí o vídeo pega Com plate Com tanguinho Não lembra Era com frango Foi horrível Uma sopa salgada Gelada Mas tive que fazer já Tive que fazer Nossa senhora Chegou a parte do ófio Que eu não conseguia comer Não consegui Então praticamente Todas as refeições Eram líquidas E o corpo começou A refredir muito Com a mesma quantidade De caloria Mesma quantidade De caloria E carboidrato Então realmente A comida sólida Faz diferença Faz diferença Então é o trabalho Do metabolismo Você está Cortando esse trabalho Do metabolismo E nessa parte Você perde a absorção Boa parte A absorção Dos alimentos Quando você Já dá Até um motivo Que a gente Sempre indica As pessoas A comer comida sólida É por causa disso Porque você estimula Um monte de coisa No seu corpo Então tipo Se você joga Ela já digerida Já triturada Já vai Que nem passarinho A mãe vem Mastiga É a mesma coisa Baternificador Então você acaba Perdendo O processo De quebra Do nutriente Então tipo Você comer comida sólida Você gasta energia Cada molécula Que você precisa Quebrar o carboidrato Você vai gastar Com quantidade De ATP Para poder gerar energia E formar Uma nova molécula De energia Então por isso Que a gente Come comida Que é melhor Para você mesmo Vai construir A musculatura Vai construir melhor Sim Só ajudar A refeição Mas para bater Macro No final do dia Os dois Isso que você falou Interessante Tanto para ganho De massa muscular Quanto emagrecimento Acho que para emagrecimento É até melhor É até melhor Porque a pessoa Às vezes faz uma refeição Ela faz uma refeição Só de Whey Cara daqui a uma hora Para se aproveitar Subir umas paredes Com rea de fome É nessa hora Que destrói A psicologia Não for forte Exatamente Então essa parte Da digestão É Da refeição sólida Não tem como a gente Não tem para onde correr Não tem muito para onde correr Só em momentos assim Então em ófilo Não está conseguindo comer Não está fazendo digestão Aí você dá um descanso Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Comecei a perder muito peso Com a mesma quantidade De calorias Aí a gente voltou para a sólida Derrubou uns dois dias A gente sempre faz isso Derruba uns dois dias Calorias Depois volta de novo Não dá para manter seis De sete mil calorias Durante seis meses É impossível É imaçável Não, estômago não aguenta Não aguenta Estômago não aguenta Não aguenta Você pega Não me chamou É, mas é isso aí Você pega os caras Bodybuilder mesmo Que o misturinho Para tudo Você olha lá Porque nem aí Rony Corre Você olha os caras Morrem com estufada Para caralho No auge dele lá Os caras Já agarra insulina Não, é comida Comida Os caras estão comendo tanto Que os caras estimulam O estômago Fica gigantesco 20 quilos de hambúrguer Por dia O cara comia para caralho E outra Seis mil calorias Estão falando Não caia Se o cara comer 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 Quanto que ele comia Eu estou lascado Se eu não me engano Estava batendo Acho que era Batia dez A doze mil calorias Por dia Até mais Eu acho que eu comia muito O Cruz É integral médio O Adam Chegou a Não lembro se era o Adam Agora Mas o preparador dele Chegou a Por O Gabriel Kaminski 14 mil calorias No off dele Ele subiu o peso Em dez mil calorias Ele não subiu o peso Porra Mas já estava em Já estava acima do gasto Basal dele Mas não subia Dez Onze Doze Treze Quatorze Começou a subir Mano Quatorze mil calorias Nossa senhora Se for ver Deve ser mais de oito quilos De comida por dia É absurdo É absurdo Se pensar em Esse atleta Que na faixa De 120 quilos 130 quilos Em off O Coleman Chegou a 150 Mano É surreal Surreal Então E hoje em dia Está prevalecendo muito A linha de cintura Né Porque estava falando Bode de natação Dominal E tudo mais Então Cada vez mais difícil Se o seu bodybuilder pesar Você tem que controlar A cintura E a gente até pegou Semana passada A gente fez Obrigado A gente fez Um podcast E falou um pouco Sobre o bodybuilder Sobre a história Do bodybuilder Até Um pouco Bem por cima E a gente falou mesmo Do crescimento Do clássico Então o clássico Cresceu tanto Que voltou Aquilo Mano Segura o estômago Porque está Descanfeando Vocês estão ficando Parecendo um sapo No palco Então Segura o estômago Para poder manter A linha clássica Mesmo do fisioturismo Você tem os caras Que estão gigantescas Que estão mantendo A cintura Estão mantendo A cintura Na Mense Fisic É a mesma coisa Cada vez mais A categoria Está evoluindo E você vê Mano Absurdo Também O que está com o cintura Absurdo E está segurando A linha de cintura Tudo Todas as categorias Todas as categorias Claro que Mense Cresce Fisic Eles valorizam mais A bodybuilder Se você não tiver Uma linha legal O cara menor Que você vai ganhar Entendeu? Não importa A condição Que você tiver Tiver bem condicionado Está com 20 30 quilos a mais Que o seu adversário Se eu tiver Se eu tiver Uma linha legal Tiver com Uma dilatação Absurda Balongolismo Que o pessoal fala Você não vai levar A visão Deixou um recado Bem claro Quando eles Destronaram O Ofurrit Um recado Bem claro Não vamos aceitar Mas fora de condição Entendeu? Aí sai fora O novo Mestrolipo Teve que secar muito Entrar menor Um pouquinho no palco Para poder Abaixar 15 quilos De um ano para o outro Para conseguir subir Na condição Que Subiu com 130 Subiu com 120 Exatamente Mas é o que a gente Estava falando também Um tempo atrás O problema do Mestrolipo Porque o Mestrolipo Ficou meio fora de realidade Então as pessoas Estavam indo lá Estavam vendo Aberração Então os caras Tem uma hora Que não tem para onde Para você crescer mais Então o que eu tenho Que mostrar Tem que mostrar Qualidade Então enquanto a gente Ficasse Enquanto os jurados Ficassem só dando Prioridade Para quem é maior Para quem é maior Os caras vão chegar onde? Não tem para onde Mais crescer Então eu tenho que Manter a qualidade Deixar o fiseturismo bonito Até para as pessoas Assistirem Porque o que gera Gera Curiosidades no fiseturismo É eu me identificar Com aquilo Se eu não me identifico Com aquilo Eu nunca vou chegar Naquilo Vou lá ver o que Não estou indo no circo A gente tem que entender Mas o fiseturismo Nada mais é Com um concurso de beleza É um concurso de beleza Diferente Então tipo Se a gente fosse pegar O podcast Anterior nosso Agora A gente falou Você pega o Ageny Salton Lá no primeiro Lá quando ele lançou O campeonato Ele era Só estético Uma coisa bem lisa Estátua grega Estátua grega Então mano Acho que a base A base é aquela Aí você pega Tipo o Arnold De cintura fina Cachona gigante Frank Zane Interim Esculpido Então tipo Você pega uma Dez Tem mais Marca a história Até o Frank A era Frank Do fiseturismo Se eu pegar O Dorian Reyes Ele podia estar Gigantesco Mas ele No off Ele estava Barrigudão Cheião Mas o cara No palco O cara estava Com a cintura Certa Sem contar Que a musculatura Estava densa demais Corte lá no fundo Coisa que faz tempo Que a gente não vê No fiseturismo Sim O último Nessa linha Foi agora O nosso Rafael O seu Brandão Não tem Mas não tem volume Tem volume Para acompanhar Os caras lá fora Não tem Mas aqui dentro Embatível Embatível Chegou Onde ninguém Chegou ainda E a gente sabe Que o bodybuilder É Novo Exatamente É Formiguinha Não tem como O cara O Brandão O malde dele Vai ser com 33 anos Não vai ter para ninguém Não vai ter para ninguém Precisa de tempo Precisa de tempo Todo mundo sabe disso Próximo É o Enquanto É o que a gente falou Quanto mais tarde você começar Mais longe vai ser o seu tempo Você vai chegar no auge Velho Você vai chegar no auge 50 anos 40 anos Eu Meus 60 anos Sabe o que? Quanto mais cedo o comercial Mais cedo Mais cedo você vai A gente tem que torcer aí Para as novidades O Brandão O que ganhou agora o Clássico O Canelli O Edoque Caiu Hoffman Caiu Hoffman Os caras para ver Estava esperando a promessa do Barry Do Caio Hoffman O Wesley Rodríguez O Wesley Rodríguez O Alexander Hancock Estava falando do New School agora New 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 Bem New Eu sou o... Os Júnior Esperamos aí Mr. Santos Esperamos aí Esperamos ter filmagens Porque a gente não tem muito antigamente Antigamente a gente não tinha muita filmagem Hoje em dia dá para... Mais fácil Então limpe o seu celular Deixe tudo apagado Deixe só um espaço para gravar o celular Monta avião Entendeu? Certo? E peça para gravar o celular deitado Por favor Esperamos ver aí Vamos torcer aqui Para você trazer o boneco Certo? Se quiser Esperamos menos que o primeiro lugar Você está indo lá para competir Então compita O último campeonato que a gente foi Que eu vi o Caio lá Na SPFF Ele estava sem isso Vai botar as fotos aí Foi uma competição Feco, hein? Beber uns... Acho que uns três atletinhos Três atletas lá A Larissa e o David, eu acho Não, David Não, David Mas... Não acompanha nada Eu vim ele meio no bastidor lá Nossa, cara Estava sinistro lá, né? Estava tudo perfeito, né? Cor Condição Já tinha tempo em cima, né? É o que a gente fala até sobre isso, mano Você escolheu um campeonato Com palco da hora Com a luz boa É outra coisa, tá? É outra coisa Você pega um campeonato De maior investimento Uma coisa que valoriza o atleta, né? Com certeza Valoriza o atleta, você tá na vitrine Você tá entre os melhores É até que o último campeonato tava, né, mano? A Max tava lá Os caras tava lá Esqueci o nome daquele... Hoodboy Hoodboy tava lá Os caras tava procurando atleta pra patrocinar, mano Então, tipo... Não é errado, né? Eu só acaro de ir lá e fazer o melhor É você mostrar o seu trampo lá, né? É mostrar o trampo, né? Porque o melhor já tá fazendo no dia a dia, né? Com certeza É o que a gente falou no outro podcast Citando o podcast que eu pedi pelo bastante coisa Porque é a vida, né? Não é o momento É você trabalhar a sua vida Quanto tempo já? No total? No fisiculturismo, quatro anos Quatro anos Então, ou seja Aquele físico ali É um físico de quatro anos Que ele apresentou Não foi um físico de três meses Quatro meses Foi um físico de quatro anos Entendeu? Então, ou seja Foi muito trampo Muito investimento Naquele físico Chegava, tinha a dica Que o cara chegava lá Mancando aquele engalo O joelho tá zoado Não dá pra treinar Desde aquela época Agora que eu voltei Um ano Mano, porque é um ano e meio sem agachar Um ano e meio E não precisei fazer cirurgia ou nada Mas zoou na preparação Na preparação Escada todo dia E você acha que é parar a preparação? Me fudendo Foda Só mancando É Vai até arrebentar Vai até arrebentar Se arrebentar o joelho Eu não vou competir Agora se eu aguentar Eu vou Por cento ali Por cento Você vai virar cem Em cima do foco Sem dó Sem dó Tem que ser Num outro caminho Mas o joelho foi só a escada E o treino? Foi por conta do treino Periodização errada Comecei com 18, 19 anos Já no físico turismo Comecei Meio de tanto Meio de tanto Agachando Com cem cada lado Aí a articulação vai aguentar Não tem maturidade muscular Pra isso Nem maturidade muscular Muito menos Maturidade dos tendões A articulação Não há tempo dela acompanhar Exatamente O músculo cresce Só que ele cresce Forçando o osso Forçando a articulação Forçando o tendão Porque o tendão é elástico Então quanto mais carga Eu dou nele Você imagina tipo Com 18 anos Com 18 anos Agachando com 100 quilos Imagina a tensão Que o quadríceps dele Estava fazendo No tendão Então tipo Força tinha Então tem explosão Então quanto mais explosão Imagina o elástico O elástico Estava frouxo Não acompanhou o crescimento Da musculatura A musculatura Ela evoluiu mais Do que o tendão O tendão acompanhou Melhor que você gera lesão É que nem você vê Às vezes uns músculos Estourando nos vídeos Até ter o vídeo Do peitoral Às vezes é falta de periodização Exatamente Aí eu aprendi agora Periodização Porque cara A gente tem Meu A gente quer chegar Hoje eu vou treinar Por exemplo O peito Na próxima semana Eu quero treinar Mais pesado Na próxima mais pesada Na próxima mais pesada É ambição Mas a gente tem que saber Segurar Se a gente não souber Para periodizar isso aí A gente vai se foder Não vai agotar Então Por isso que antigamente Acontecia Tinha muita lesão Muita lesão antigamente O Coleman Gustavo Que ele ficou hoje em dia E você Você perguntava para ele Fazer a periodização de treino Nem sabe Que isso Nem sabe Que não é isso Chegava e falava Agora eu estou preparado Estou com mais força Vou aumentar a carga De todo exercício E era assim Periodizava o peso Semana só com 100 Semana que vem com 150 Na outra com 200 Mas a periodização antiga Era assim mesmo E depois 250 Mas é que tem fim É que vai embora A primeira periodização Porque a periodização Que usava no fisioturismo Naquela época Era a periodização Do power lift E a única periodização Concreta Escrita Que tinha no power lift Naquela época Era do Bill Stern Que é a 5-5 E como que era a periodização 5-5 Você fazia 5 Série de 5 repetição Para o grupo muscular Só que cada semana Você tinha que aumentar a carga Então tipo Não tinha periodização Não tinha o tempo de descanso Porque o tempo de descanso Era só o descanso Só que o descanso Você tem que dar tempo Do metabolismo Descansar Tempo do físico Descansar Tempo de tudo Descansar Não é só o descanso Do treino Senão Você dormiu Você está descansado Mas você pode treinar Não Hoje não A gente tem a periodização De tudo Tem volume de treino Tem intensidade Tem o tempo de descanso Tem que trabalhar ali A periodização Trabalha o volume Intensidade O tempo todo Eu posso dar mais volume De treino Eu posso dar mais Intensidade de treino Então Foi muito demorado Para a periodização Entrar no fisioturismo Porque já tinha periodização Na corrida Já tinha periodização Na natação Já tinha periodização Só que como o fisioturismo Não era considerado esporte Eles não estudavam tanto E aí começam Os bodybuilders Cabiam a se estudar Começam a estudar Linha profundo Nos caras de educação física Que viraram atletas Começaram a estudar E querem entender Aí conseguiam Trazer a periodização No fisioturismo Então hoje Você vê o nível de lesão É muito menor Hoje Nos atletas Não é assim Muito menor Nossa senhora E é o que você falou Periodização antigamente Era Aumento de carga Aumento de força Ou aumento de volume Volume de treino Ou aumento de força Volume de volume de treino Ou aumento de força Então essa semana Eu vou fazer para força Semana que vem Para hipertrofia Era assim Na outra Para força Hipertrofia Força Hipertrofia Assim ficava Era totalmente aleatório Não tinha Era tudo teste Por mais que tinha Por mais que a gente Considera essa periodização Como periodização Andulatória Só que até na periodização Andulatória Tem um processo Tipo É tanto tempo Na Uma semana regenerativa É tanto tempo regenerando É tanto tempo Fazendo força É tanto tempo Sim Por isso que eu acho Que você tem que olhar Uma periodização Que se encaixe na sua rotina Qual a periodização Que vai encaixar Quantos dias eu tenho de treino Quantos dias eu posso treinar Então dentro disso O treinador vai vir E vai montar um treino Específico Para ser evoluído Quanto tempo Meu músculo demora Para recuperar E o meu julgamento Não, mas é até Não, mas isso tem Essa mesmo Quanto tempo Tem que demora Para recuperar Outra coisa Que tem também Demora para recuperar Tem certeza Demora mais Tem outro bagulho também Se você pegar E pensar Mano O cara que toma O laborizante Ele toma Para treinar mais Ele toma Para treinar mais Então o cara Tem que entender também Eu treino Natural Eu treino Com laborizante Então eu estou Tomando laborizante Para me treinar mais Para a recuperação Ser mais rápida Não que o bagulho Vai deixar eu Que nem o Capitão América Não, cara O bagulho é para você Mano Você vai ter que Se fuder mais Não deixa o outro Capitão América Você vai se fuder mais Está vendo aí Cada mergulho É um flash Até deixa Sabe o que falta Para mais Aquela máquina Do ultravioleta O que está faltando O que está faltando É a máquina Essa máquina Está na bolsa Eu acho Até chegar O Maxinho Vai demorar Vai demorar Para chegar aqui Está lá Na Zarabia Lá com o Sheik Vamos dar uma olhadinha lá Puxa a pergunta Eu tinha feito Não saindo depois Não dá mancada Para a gente Falta no podcast Deixa de fora Deixa de fora Acontece Acontece Minha folha de perguntas Estou em casa Deve ter jogado aqui No botão aqui Mas ele ia saber Responder já Já vim preparar Pode pegar o cara Sem preparo O cara treme O cara treme Entendeu? Eu gosto de pegar assim Assim que é legal O cara treme na boca A mão começa a suar Essas perguntas Que são as mais legais Entendeu? Eu tinha É sobre É sobre suplementos Ah Eu já fiz Pergunta sobre suplementos Você já fez todas? Não Deixa aqui Pode fazer Eu só fiz uma pergunta Não Eu tinha posto Aqui no meu celular Perguntas de suplementos Está gravando Não vai procurar isso Claro que vai Tem banheiro? Tem Tem banheiro? Tem 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 Está sumando Está sumando Está sumando Está sumando Está sumando Primeiro esquerdo O que? Não Veste A porta abre Eu sei que você vai passar aí direito Caramba Você veio Cara Que legal Eu estava lá Parabéns 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 para você Eu estava trabalhando Do cara Cara Você é legal Cara Ai Cara Você viu esse meme? Cara Não Não Eu não tinha visto Nossa Que noite Um pouquinho Do lado Depois você mostra O legal Você vai mostrar para mim? Cara Você nunca vai se falar Cara Tá bom Mas toda vez que você falar cara Você vai levar esse bagulho Que pergunta você vai fazer para o nosso ilustre convidado cara? Eu tinha visto um mito aqui sobre o suplemento Qual suplemento? Não Eu estou querendo nem lembrar qual que é Não é o A creatina A creatina A creatina é o melhor que tem Entendeu? Eu também não falo Certo? O whey protein Eu nunca tomei o whey Eu não tenho contato com o whey Não sei como utilizar o whey Entendeu? Quando? Eu vou perguntar para ele Põe o suplemento Põe assim É só isso Essa é a forma de preparar Tem que misturar com leite Senão não adianta nada Com leite? Essa é a pergunta que eu vou te fazer O whey protein Eu misturo com água O whey protein Deixa eu fazer a pergunta para o cara Cara chato Engraçadinho Falta todos os interesses Não, não, não Faz a pergunta para o cara Agora você não quer comer qualitado Agora eu vou perguntar agora Pode continuar procurando a pergunta O whey protein Qual que é o melhor? Tem vários, né? Tem isolado Concentrado Virolizado Virolizado Carnívoro Carnívoro Vai falar que tem ou não Tem Qual que é o melhor? É porque tem gente que ela Como usar Exatamente Então eu estou perguntando para ele Essa pergunta aí Se você percebeu É essa pergunta que ele vai responder Entendeu? Certo? Quais os tipos de Isolado Faz o tipo de proteína Continua aqui no convidado Qual é o melhor? Qual é o melhor momento? Serve para cada período Como é que faz o whey protein? Para cada pessoa Como é que é a história do whey protein? Então o cara é... O cara É o cara Eu encaio Eu encaio É o cara Então vamos lá Depois você vai entender A gente Você vai entender Deixa quieto Então vamos lá O Whey Protein Qual que é o melhor Quais são os Whey Proteins que existem Qual o melhor Qual o melhor período de eu usar Como eu devo usar E como preparar também Com leite Nos instrua com leite Tá vendo aí né galera Qual o leite Integral ou leite condensado Eu acho que é bom O negócio tá assim Eu tomo Só assim vai funcionar Então vamos lá Explica pra todos aí Então tem proteína do leite Isolado, hidrolisado e concentrado Hidrolisado É pra quem fez cirurgia bariátrica E tem dificuldade em absorver nutriente É o mais filtrado É o mais caro Isolado e concentrado É a proteína do leite A diferença é dentro da absorção Tem a enzima da lactase também E o Whey da carne Que pra mim é o melhor O Whey da proteína da carne Tem Tem albumina Mas falando do Whey O Whey da carne Pra mim é o melhor Depois de com os benefícios concentrados Concentrado Tem o Whey blend também Que é proteína do leite Da soja É o mais barato É o mais barato E tem mais carboidrato Tem a quantidade maior de carboidrato Mais de proteína É um blend de proteína Que não tem uma qualidade tão boa Quanto a proteína só do leite Que é o isolado e concentrado Isolado e concentrado Isso E o melhor momento pra tomar Quem pode tomar? Qualquer um pode tomar? Não posso treino Qualquer um pode tomar? Qualquer um pode tomar Não posso treino Pelo velocidade de absorção Começou a treinar agora Pode tomar? Claro Pode Qual que é o Come frango Come carne Come ovo Não pode tomar o leite Pode tomar tudo Legal Mesmo coisa Qual que é o melhor momento Pra ele tomar isso? Onde que ele encaixa Posso treino Velocidade de absorção mais rápida Posso treino Treinou Você já pode Treinou Tomou com leite Leite condensado Leite condensado Tem que ter Tem que ter Independente da fase Se é oficina Não, não, não Pre-contra não Daí tira essas coisas Aí tira Não pode Pre-contra não pode tomar Com leite condensado Depende Depende Não, não Ele tá fazendo Pre-contra 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 Eu vou dar uma dica Pra vocês agora No off Você pega Um pacote Coloca as traquinas Você quebra Coloca no potinho Whey com leite Leite condensado Já faz um sucrilho Velho Almocei Eu vou morrer no futebol Vou passar ali Comprar um pacote Se comer a traquina Sem whey Dá certo? No off Pode E comer a whey Tem que ter o whey Tem que ter o viagem Quer comer porcaria Pode comer Mas tem que ter proteína É Pode comer a barra de chocolate Mas tem que ter Você toma pizza Mas você toma Dois cobre Dois cobre Fala-me proteína ainda Tem muita gente que fala ainda Eu acho que os caras Tá com certeza Você faz isso Eu tomo junto Você toma com a pizza Você toma com a pizza Você toma com a pizza Esse cara pão vilho Vem em cima da pizza Faz um panquecone Proteína E proteína vegetal Proteína da soja Proteína Sei lá do que mais Que o pessoal fala aí Dos veganos Já vi muito Dos veganos Proteína dos veganos Funciona aquilo? Tem algum embasamento? É real isso? Funciona sim Mas Custo benefício? Então Custo benefício já complica um pouco A absorção Diminui bastante E é menor também A quantidade de proteína Muito menor Por exemplo Vai tirar a proteína Da soja Do trigo Da ervilha Imagina a quantidade Que você não vai precisar Eu vim bastante Sobre a soja Diz que é mais barato Mais barato É mais barato? Mais barato Mas Concentração também é bem menor Bem menor E os benefícios E o impacto no organismo? Tem algum? Cara Assim Só a velocidade de absorção Proteína do leite É no ato E já Organizou lá Concentrado Agora Já foi Proteína Eu não gosto Sinceramente Pra mim não faz bem Não tomo whey Do leite Entendeu? O whey que tem soja A maioria do whey que eu tenho Do leite na loja Não tem soja Zero soja Zero proteína do trigo Vai ter proteína do ovo Um pouco da carne Um pouco do leite Mas aí vai ser a mistura Concentrado Isolado Isso O próprio whey mesmo Faz a mistura E o brand aí Tem proteína vegetal também Não mesmo? Tem Vegetal Por isso que é mais barato Quanto mais barato o whey Mais soja tem Mais soja tem Exatamente Eu tava Essa pergunta aí também O whey blend Você tocou nesse assunto aí O blend Então é porque São vários São vários proteínas E o que mais tem E o que mais tem Dentro da soja E o que mais tem Dentro da soja E tem tipo Teve um Por muito tempo Teve um estudo Falando que Do homem tomar soja E do homem O estrogênio Exato O homem não seria interessante Ele ficar tomando Pro dentro da soja A soja aumenta o estrogênio Aumenta a quantidade de cegno 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 Ou seja Soa tudo um cachorro Se você não quer ficar muito emotivo Não Se você não quer ficar Não use proteína vegana Não use vegano Se você não tem problema em chorar Manda a soja lá dentro É baratinho Entendeu? Mas vai chorar vendo Vai querer procurar ver Filme de Alessi Né? Uma velhinha mexicana Vai chorar, né? Não que não seja bom A proteína da soja Mas se a gente for por Outras opções Eu prefiro muito mais Proteína do leite O benefício O benefício maior O benefício Um pouquinho mais Mas o benefício também Exatamente Não adianta só bater A qualidade de proteína Se a proteína não tem qualidade Carboidrato é a mesma coisa Não adianta você bater A qualidade de carboidrato Se não tem qualidade Começar sucrilhos aí Vai bater? É, então Tudo estratégia, né? Tudo estratégia, mas Sucrilhos é importante Tudo na hora certa Tudo na hora certa Sucrilhos é importante? Eu acho que é O começo depende Do que você está fazendo Eu que não sei Você comia pão com maionese E você vai querer Me falar que sucrilhos Não é interessante, irmão O cara chegou pra mim Pra me fazer preparar ele Ele comia pão com maionese Dez pão com maionese De manhã Pra ir treinar Você não viu Mas ele está estruturado Eu não fui Eu não cheguei pra preparar Eu fui obrigado A me preparar Eu fui induzido Levado a esse mundo Aí eu estava armado, né? Perdeu? Sério? Durante dois meses Você foi ver O pão tem que estar gordado A maionese O pão tem gordura e proteína Não é isso? Está vendo aí? Eu não estava errado Os sucrilhos tem Um cabelo hidrato E também tem proteína e gordura Foi o melhor óxido da minha vida Eu cheguei a 118 quilos Foi o melhor óxido da minha vida Depende, é só você pegar o sucrilho sem açúcar É a vez que comparar o açúcar com o trigo O que que é melhor? O suco O melhor que é o açúcar Não esquece Mas dá certo Mas funcionou pro meu off Funcionou? Funcionou Entendeu? Mostra o brilho a ser melhor Funcionou Foi o que? Praticamente 14 Foi praticamente 12 anos de off Que eu fiz Quantos quilos? 118 eu cheguei No máximo Entendeu? Bem Cheguei, cara Entendeu? Foi o meu auge 118 quilos Hoje eu não consigo gerar 110 Mas era outra condição Hoje você está fazendo as coisas com humanidade, né? É, você está comendo um pão com maionese Não estou Faz tempo que não com a manéia, viu? Tem dois anos que a manéia é um pouco mais, né? Que nem você pega o... A gente está brincando aqui, mano Mas tem que comer o que você tem, velho Se você pode comprar salsicha, você vai comprar salsicha Exatamente Você pode comprar mortadela, você vai comprar mortadela, velho Não importa a proteína que você vai usar Desde que você esteja usando, mano Então, tipo, mano Eu tenho que ir na minha realidade Porque a minha realidade é salsicha, eu vou comprar salsicha Minha realidade é tilapa, eu vou comprar tilapa, mano Tá? O que que é melhor? Lógico que o tilapa é melhor Mas, mano, qual que é a minha realidade? Exatamente Então, tipo, mano Não adianta você ver... Fazer frango, né? Você vê... Você vê vídeo do Jorlan Jorlan falando isso, mano O Jorlan comia, mas fez preparação com macarrão salsicha, velho Porque é o que ele podia Aí você pega o Alcione agora comendo cabeça de tilapa, mano Porque é o que ela podia E a minha é sinistra, velho Os caras são sinistros, mano Aí você pega e fala assim, mano É comer... É tomar no cu, velho Come o que tem, caralho Exatamente Então, o que você tem, você come É... Você já percebeu que toda vez que você vai falar algo, você estressa Ele fica puto toda vez Estressar, coisa Fica fácil, fácil Ele diminuiu um pouquinho das doses Só falar pra galera aí Uma coisinha aí A gente tá reunido aqui, mais próximo aqui, tá, galera? A gente tá... É época de pandemia aí Mas tá... Todo mundo aqui tá vacinado Ok? Toda semana a gente se vacina aí É da show Toda semana a gente tá na nossa vacina aí É, bom dia, sim, dia não Segunda, quarta e sexta É, só nossa pegada aí, entendeu? A gente tá sempre vacinado aí Eu também tô na segunda, quarta e sexta Todo mundo mantendo nível plasmático no céu ainda Deixando tudo bonitinho É, porque a galera a gente perde em mata e tal Tá no ambiente aberto aqui, bonito, agradável E tamo imunizado Todo mundo tem tese de Covid? Tamo imunizado Todo mundo tem tese de Covid? Não fala essa palavra, não pode falar essa palavra, né? Ah, não Tá baixando o alcance Tem que cortar o valor pra você ter falado o alcance Não pode falar a palavra, não pode falar Covid Tem que cortar o alcance É, pode Tem que mudar um pi lá É, o alcance diminui Só corta Ah, só pra pi É Só pi Não acho que é isso, meu É isso aí, entendeu? É, a pergunta que eu ia fazer Eu doei Eu doei Eu doei Ah, então, desculpa aí Me deu quanto tempo, é isso? Acho que deu quase uma hora Mais uma hora Você passou ali até desligou 40 minutos? É, filho Mais uma hora Você faz quanto tempo Quando eu não joga o podcast Quanto tempo deu o último seu? É de cinco É de cinco É, isso aqui vai dar mais ou menos isso também Agora vai sair cortinho bom pra caramba aí Você não foi muito engraçado hoje, viu? Cara, eu Geralmente você é mais engraçado Por que você tirou foto? Você bateu no cara lá? Bate no tom Você tem mais alguma pergunta, hein? Pode fazer a pergunta certa Não sou eu, sei lá As duas perguntas Da creatina Eu já vi que fez E do Doei Que eu ia perguntar sobre o De carne, né? Porque o pessoal fala É, eu não conheço o Whey de carne Eu já vi O Whey de carne Mas não é o Whey, né? O Whey é a proteína do leite É a proteína da carne Então é o Whey, né? O Whey, né? Ou as coisas Vem em pó também E você prepara É, é uma coisa O primeiro foi o Carnivro O primeiro foi o Carnivro Foi quem fez o... Você fala a marca Não, foi o Carnivro mesmo Não, tinha, tinha esse produto aí Não existe mais, existe mais Carnivro Carnivro, né? Carnivro, existe isso aí Existe aí A gente fez a propaganda dele Foi o Caio Green, pô Foi, ficou conhecido o Carnivro Ficou conhecido pelo Caio Green O Caio Green tem aquela cara de predador Comedor de... De... De leaf cru De leaf cru Então os caras fizeram o Carnivro pra ele É, né? Verdade Carnival A Caio, a Caio comendo ela Sem que tá bom Ficar de monstrão também Vou começar a comer Comendo o Caio Pô, de grava-se Ficar no pô, de lixo Pode comer, melhorou com meus cachorros Tranquilo, né? Tá vendo que ele tá, né? Ele chamou-se ele cara de cachorro agora Cachorro Cachorro Ovo cru, se quiser Salmonella Eu já fiz uma vez Eu tava sem lei Aí tive que fazer uma preparação aí Com o ovo Correio Bebeu? Tô louco, mano É só você colocar É... Eu vou mostrar pro seu Leite pra dançar É cinco ovo O pacote do Life Tranquilis Duas colheres de aveia Uma colher de pasta de amendoim Leite E leite de lançar, velho É, eu vou lançar também do mato E o Cláudio Só um pouquinho, né? A única coitinha era... Uma colher de descal Aí, ó Ai, já banheu Descal, cara Descal tem que ser o 2.0 lá, velho 2.0 turbo, né? Tem mais proteína E tem que ter o estômago de avestruz Com a verdade E o colher de elefante Nossa Vai de boa, vai de boa Ai, meu Deus do céu Pode encerrar, então, meu? Pode encerrar, isso Isso aí, galera Por hoje é... É o que tinha, né? É o que tinha? Tá o que tinha, Paulo? É o que tinha? É seu podcast? Não, não é meu podcast É nosso Não tem meu e seu Eu sou o co-produtor desse bagulho, filho Eu sou o co-produtor Editor, produtor Certo? Eu sou... Produtor de conteúdo Como é que chama o cara que monta o cenário? Eu sou esse cara, velho Você tá tirando... Hoje nós somos... Você tá bem calento É... Eu não falto, entendeu? Sem mais esse detalhe aí E... Eu cheguei meio dia aqui Passa o cheiozinho, quem? Passa o cheiozinho Passa o cheiozinho É, entendeu? Faltam pares É, é o que eu falei O outro eu falei, então, meuzinho Perdeu a véia conta Já não tem o meu propósito Que ele tá aqui Ele não precisa mais estar aqui Perdeu a véia cômica É o que ele tem, não tem Precisa vir mais Tá bom, tem problema Não, se for, vem sim, cara Vem sim Pô, calo Você tem que vir, cara Pô, calo Tem que vir, cara Você não pode deixar de vir, cara Você é importantíssimo pra nós, cara Entendeu? Certo? Então, o que tinha pra gente falar Era isso hoje, né? A gente teve um bate-papo aqui Bem legal aqui com o Kyle Hoffman Não, pronuncia correta? Você tem que falar isso aí Exatamente isso Hoffman Hoffman É, Fih, vai Tem um Gabriel no meio É, só tem que Não, tem que colocar o atento aqui, mano O Kyle, ele É Criador de Qual que é a raça? Eu gostei mais É, ele cambando Vamos botar aqui Já vai botar o Axel aqui, né? O Axel Feio do Kyle, velho Feio do Kyle, puta Poxa, lá Tem no Instagram Tem no Instagram Tem uma olhada lá Nos meninos Ele lá Ele foi o pai, velho O Supermatozoite não era dele O pescoço tá igual, né? Quase não tem Filho do Nascido Quase não tem pescoço Eu vou colocar aqui também na descrição A página do Instagram De lá Dos cachorros lá Pra quem gosta Os meninos É violeta 13 dog 13 Bonito o bicho dele Viu, cabeça Grande, forte pra caralho Fêmea? 11 Xiii 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 11 fêmea Estou me começando Vou fazer 100 bairros lá Fica bonito Não, ele tá bonito, mano Se eu olhar o Instagram lá Deu lá Viu o Instagram dele só Dos dog Não, eu não vi também, não Dos dog Eu posto só Qual que é aí, ô cara O Instagram Rovnamboliquem Depois vai ter que escrever lá É, vai ter que ficar aqui Vai ser Onde era a cabeça dele Aqui, vai ficar aqui Beleza, então Galera Obrigadão Mais um podcast finalizado Caião Obrigado mesmo Pra participação E hoje Primeiro convidado Primeiro Vai Fala, cara Vai, você não deixou falar Vai, caralho Lústria Lústria Não, eu ia falar Lústria Mas, é Vai acompanhando Cair no Instagram Ele vai postando A preparação dele lá Também As preparação Dos dog A preparação Tem preparação De tudo Vai acompanhar Ele lá No Instagram Tem bastante dica Também E nós estamos aí Né, Leon? Sempre aqui Todo sábado Ao meio-dia Eu, às vezes, não tô Valeu 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 Antes que ele fale uma besteira Eu, às vezes, não tô Eu, às vezes...